Oi meu povo, como é que vocês estão? Tudo bem aí? Seguinte, trouxe hoje pra vocês uma resenha de uma base que quando eu comprei, postei lá no Instagram, no Instagram Inclusive me segue lá, arroba frandiasrufino, não tem erro, me segue lá no Instagram, beleza? Porque eu fico postando no Instagram, tem dia que eu não posto pacaria nenhuma porque a única coisa que eu faço na vida é por ração pro cachorro Vou postar isso pra vocês, não vou né? Todo mundo pode gastar ração pro cachorro, vocês sabem como vou Mas se vocês quiserem que eu ensino como por ração pro cachorro, eu ensino Deixa eu pegar no arquinho aqui, porque nós queremos ficar igual uma barbizinha aqui Nós vamos até pôr o arquinho aqui pra nós ficar lá, porque buco é marco E é isso né? Então é isso, me segue lá no Instagram, beleza? Beleza Além do Instagram também tem o Facebook, que é frandiasrufino também, tem erro, é só digitar que nós aparece, beleza? Beleza? Então tá belezado né? Agora vou mostrar pra vocês a resenha dessa base Que quando eu fui lá no Instagram, todo mundo saiu me perguntando se era boa, não sei o que, não sei o que Só que eu ainda não tinha testado ela, vou testar ela agora pra vocês O máximo que eu fiz foi tirar o plástico dela pra ver a cor A base é a base shines, tá? Base líquida mate Eu comprei duas cores, a cor marfim e a cor bege médio Não vai focar porque a câmera não tem foco automático, não vai focar mesmo, tá? Eu abri a marfim, deixa eu abrir aqui a bege médio Ela vem com o plástico normal e tal Quanto que eu paguei na base? A base custou 3 conto 3 conto mesmo Eu nem sei se vai prestar, mas se bem que a última base que eu comprei barata Foi da Ruby Rose HD antes de fazer sucesso, né? Que a base é boa Apesar de manchar com água Mas tudo bem que 5 reais, né? Foi o preço que eu paguei Inclusive tem a resenha dela aqui no canal, você vai lá ver Ó, eu vou pôr aqui um pouquinho na minha mão Dela Ela parece um cocôzinho, vocês estão vendo? Parece um cocô Essas bases aqui parecem... É com igual um cocôzinho mesmo Essa é a marfim Vou pôr um pouquinho aqui da bege médio Normalmente minha cor é bege médio, né? Então deixa eu pôr aqui pra ver Como ela ficou parecendo um cocôzinho Eu vou misturar pra mostrar a cor pra vocês Espera aí, eu vou abrir ela aqui Aqui A bege... a marfim, a clara e a bege médio Essa é a mais escura, tá? Eu acho que as duas dá o meu tom Porque eu sou muito misturada Mas eu acho Depois de pôr aqui no amor Eu vou tentar... Agora, qual que eu tento? Acho que eu vou tentar a marfim mesmo Deixa eu passar aqui pra ver É, gente, eu acho que a marfim, ó lá, ó Aqui, ó, a marfim tá mais... Tá mais coisada, ó A bege médio tá mais escura Vou tentar a marfim Se ficar ruim, ficou! Deixa eu tirar aqui da cara Que eu vou aplicar com pincel essa bodega Espera aí Nós vemos como é que vai ficar estranho, né? A cara não tem nada A cara mal, mal, parceira A única coisa que eu fiz nessa cara hoje Foi fazer essa sobrancelha aí Tirei daqui a bege médio Deixa eu tampar A bege médio tá aqui Então eu vou aplicar com pincel cabuco de um lado E vou aplicar com a esponjinha do outro Vai ser a esponja queijinha Porque a outra que eu tinha O Aro que comeu Eu achei essa semana no foco dele Eu contei pra vocês, né? Contei, eu acho que eu contei Mas no... No meu... No meu Facebook No meu Instagram, sei lá Aqui, eu vou pegar com pincel cabuco E vou passar igual eu passo sempre Dando batidinhas Pra ver a consistência dela É... Ela tem um cheiro, um perfume Bem intenso E... Eu não passei com a dica Não vai ser pra você nada, tá? E... O perfume... O cheiro Me incomoda um pouco Porque eu não gosto de cheiro Mas se você gostar de cheiro, né? Talvez pode te agradar Vamos ver como é que vai ficar Porque vocês viram que eu tô com umas manchas na cara, né? Eu passei corretivo Pra tampar a olheira Bom, pra ser foi nada Eu vou fazer o seguinte Como eu tenho duas cores Eu vou passar a bege clara A marfim de um lado E a bege médio do outro Porque aí já fica uma coisa mais certa, né? Isso aqui é a marfim ainda Eu vou passar aqui mais um pouquinho da marfim na cara Lá de cá Eu pus bem, 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 bem pouquinho Gente do céu Mas ela oxida muito rápido Não tem noção de como que ela já tá meio escurinha aqui Tô passando Segundo a camada aqui Pra ver como é que vai ficar Para a marfim A gente pensa assim Nossa, três reais Às vezes não pode nada Às vezes vale, né? Mas tem que testar pra ele saber, né? Vocês estão escutando o galho da vizinha cantando, né? Pois é É Deixa eu tapar as olheiras Eu tô achando ela muito difícil pra espalhar Nossa Que cocô que tá na pele Tá um cocô bem, bem, bem daqueles, né? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vocês não tem noção de como tá essa pele Eu vou mostrar pra vocês Gente do céu Eu vou passar do outro lado Com um pouquinho mais escura A beige Que seria meu tom normal beige Com a esponjinha Vou passar com a esponjinha Pra ver se faz diferença Às vezes a parada é bastante manchinha, né? Vamos ver Essa é muito mais escura, cara Normalmente minhas bases Tudo são beige, médio Beige, médio e beige, claro Essa aqui realmente não é meu tom Olha quanto faz escura Não sei se tá dando pra você ver, né? E que cheiro forte Meu Deus Meu pai do céu É só dar batidinhas aqui Pra ver como é que fica Deixa eu pegar mais Deixa eu ver a instrução desse trend De como aplicar Porque não começou Não tem instrução de como aplicar, não Não tem instrução de como aplicar, não Ótimo, maravilha Bom Uma coisa é fato Ela oxida muito rápido O que que é oxida? É ficar escuro Já expliquei aqui pra vocês no canal Ela fica escura Quando ela seca Então ela Fica escura Muito rápido Mesmo ela sendo mais escura Mesmo no tom da minha pele Que vocês não tem noção De como tá o outro lado Gente Meu Deus Eu treino um espalho Meu pai do céu Gente Na hora que eu der um zoom Vocês não vão acreditar Não, cara Vocês não tem noção Que que é isso, cara? Não Deixa eu dar um zoom Pra vocês verem, tá? Porque talvez tá aí do Bom Aqui temos a pele do lado Passado com o pincel Eu não sei se vai dar Pra vocês verem Mas Quando eu passei Um pouquinho mais em cima Ela já tá seca Um pouquinho mais em cima Removeu toda a base de baixo Não tem nada tampado Aqui, gente Tá um absurdo isso Não tem nada tampado Olha a olheira Peraí Deixa eu ver se eu foco Isso aqui Aí Não sei se estão conseguindo enxergar Não sei se tá dando pra ver Aqui, ó Deixa eu pôr a mão aqui Pra tampar essa olheira Isso Olha aqui como é que tá A mancha As manchas Essas manchas que tem aí Tá vendo, ó Não apareceu E olha como que ela não tampa Ela vai saindo E aqui do outro lado Ela tá Mais escura com a minha pele E se vocês repararem Peraí Deixa eu mostrar aqui na testa Porque na testa tá mais evidente Peraí Aqui na testa Vocês tão vendo Essas pintinhas pretas aqui Isso não é sujeira Da minha esponja Não, gente Isso é os pigmentos Da base Que não misturam É os pigmentos Da base Que estão desfazendo E olha aqui, ó Não tampou nada Apesar de passar duas camadas E ela tá um seco Repuxado Agora Eu vou fazer um teste Meu Deus do céu Tô até com medo Cobriu porcaria Tá muito cagada essa base Gente, sério Sério, gente Peraí Deixa eu tirar o zoom Que eu vou fazer o teste da água Voltei, gente Agora eu vou jogar um pouquinho De água na cara Pra vocês terem noção Se essa base funciona Pra vocês usarem Durante o dia Porque, por exemplo Você Aqui onde eu moro Então, Flotone Aqui na minha casa É muito frio Porém, na cidade É muito quente Então se você vai andar Na cidade Você vai suar Então você vai passar Lá na loja da China E vai ter um negócio De sabão Soprando bolha Pra todo lado Vai pegar na sua cara E vai acontecer o que? Vai acontecer isso aqui Eu peguei um breguetinho Aqui com água Aqui, ó O copé com água É só o breguetinho Porque esse aqui Tá com o vidro Tá com vinagre Que é pra tirar o cheiro Do xixi do Aruki, né? Mas agora eu vou jogar Aqui na cara Pra vocês verem Só um pouquinho Hum Tá fazendo vinagre Agora Deixa eu mostrar pra vocês Como está a minha cara Nesse momento Aí você compra Uma base de R$3 Pra sair na rua E essa é a sua cara Na frente de todo mundo E olha que eu joguei Uma espirradinha de água Que não é suor Olha isso Toda manchada Toda pintada Ok, gente Você pode usar Pra outras ocasiões Na sua vida Sei lá Mas a base não cobre A base mancha A base Você vem aqui Dá umas batidinhas Pra ver se melhora Vem com o dedo mesmo Dá umas batidinhas E o trem Fica muito mais cagado Do que tava Se não pegar a esponja Pra ver E aí O que que acontece A base sai Velho Não tô acreditando Aonde caiu a água Se você pegar uma esponja Pra consertar A base sai Olha aqui Olha aqui, cara Saiu Literalmente Saiu Saiu mesmo Gente Eu não Eu não tô acreditando Eu não tô esfregando Eu tô batendo Se eu tivesse esfregando Assim eu até entenderia Mas não Eu tô batendo Saiu Simplesmente saiu a base Nem a da Ruby Rose Reage desse jeito Enfim Deixa eu tirar o zoom Enfim Tá aí minha opinião Se vocês acharem Que vale dar os 3 reais Na base Vocês dão Vocês acharem ela E por aí Vocês comprem Se vocês quiserem E tal Mas na minha opinião No meu achado aqui No meu pensamento No que eu sinto aqui Com essa base Eu não pagaria nada Eu achei que Eu podia ter gastado Muito melhor esses 6 reais Que eu gastei Com essas duas bases Comprando um picolé Ou um sorvete lá Do Chiquinho Mas fazer o que? Podia ter sido Outra coisa Mas regaçou Agora eu vou tirar essa base Eu espero muito Vocês tenham gostado E se vocês quiserem Me dar sugestão aí De produtos Pra eu testar aqui Pra vocês Pra eu resenhar Fala pra mim Que eu vou desenhar Pra vocês Beleza? Beleza É isso Um beijo Fica com Deus Se inscreve aqui no canal Me fala o que achou E... Aroque Cala a boca Para de latir Fui Tchau Tchau